E aí pessoal, tamo junto galera, aqui é mais uma vez Horizon, eu tô no vídeo, já deixa o like e inscreve no canal, hein pessoal, aí você comenta o que vocês querem que eu faça, além de jogar, é ué, porque muitos vídeos, não entenderam? É isso que eu tô falando, entendeu pessoal? Imagina esse vídeo pra eu tentar, olha, qualquer jogo, vocês só falarem pra mim, é, eu sou humilde, não tenho nada de dinheiro, as notícias, A gente tem que fazer isso aí, eu não entendo ele, né pessoal, ninguém entende, porque, então bora jogar um encurralado, né, de Frank, pessoal, esse encurralado a gente tem que ganhar, né, né, senão a gente perder, a gente, vocês sabem, né pessoal, Gente, é, ah não, hum, a gente, Nossa, quase pessoal, aquela Piper tava muito malandra Ih, pessoal Ah, não E eu nem carreguei a ult Né, pessoal Ah, não, pessoal E eu nem posso ir na frente E eu nem posso ajudar Né, pessoal E eu nem posso ajudar Só um vídeo Você vai jogar um porra É, é, é No canal, entendeu? No outro vídeo Eu mando um negócio pra vocês Tá, pessoal? Falou? Tipo, gente Se a gente perder A gente é meio Né, pessoal, até eu não consegui Né, pessoal Agora Nossa, pessoal A gente A gente tá com vocês Se a gente perder A gente é novo Como é que é, pessoal? Cês viram? O meu time Tá muito ruim A gente vai perder Então, eu não sei 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 Pra jogar Ah, lembrei Vamos pegar Vamos pegar o meu book A gente só pegou A gente De 500 troféu Né Mas também a gente Fazia contra Entendeu, pessoal? Fica meio ruim Nossa Ninguém é maximizado Mas eu posso Que isso não Se não esqueça Que isso não É O que o deus Terminou E se for Gente, se a gente Ganhar Primeiro Ai, que bonito De primeira, pessoal De primeira De primeira, pessoal Essa foi boa Olha só O jeito Eu tô fazendo Nas rodas Agora Vamos jogar Com essa estrela Gente Agora jogar Um pouquinho De piper Não Bora de rico Que também De longa distância Né, pessoal? Ele é muito Muito Bom Um show Ele é muito Bom Né, pessoal? Mãe 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 Que inimiga Mita Príncipito Saiadinhos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Books. Vamos lá. Vamos lá. Ah não, eu só pego aquele morte Não vou pular Ah não, ninguém consegue matar, pessoal Eu vou jogar de Piper Um Brawler confiável, Piper A bicha é ansiosa, consegue dinheiro e você ainda ganha Ela joga longa distâncias, mas também te guarda lá É muito ruim, não é pessoal, eu tô falando a verdade Piper quanto mais, os preguiões Eu vou jogar de Piper Oh, eu vou jogar de Piper Oh, eu vou jogar de Piper Ai, como é que é ele? Não, quer dar um engoçadinho, pessoal? Como? O cara é hacker Tá dando, pessoal Não, eu vou jogar de Piper Gente, a gente conseguiu, a gente é minha Ah não A gente não conseguiu A gente ganhava Tá na hora, né, pessoal? Tá na hora Tá na hora Coach, tá na hora E se a gente não ganhar É, é boa Não é, pessoal? O melhor Brawler é o boa Então a gente vai Se a gente vai Se a gente vai A gente tem que apelar, né? E Mano, os caras só ficam roubando o fio Mano, os caras são roubando o fio Mano, os caras são roubando o fio Mano aí, são pau pra cima Aqui Quem mais pode Amém Oh O que é isso? O que é isso? Gente, eu não fui o craque Mano, eu não fui o craque Numa vez, cara Eu não fui o craque Eu nem entendo Acho que o jogo até bugou Porque eu não entendi Eu não fui o craque Gente, esse E agora eu vou jogar aquele Showdown do Bravo Só jogar esse showdown E a gente vai Infelizmente, depois do showdown o vídeo Vai acabar Não Internet Minha pessoa Internet Nossa, esse encosto nele Era só a única Era uma das únicas coisas Que eu escolhi Oh, velho Mano, que é um gênio Minha mãe pulou Me puxou bem na hora Gente, eu tô chegando na hora Chato, não é? Pessoal Esse era o vídeo que eu queria mostrar pra vocês Falou! Tchau! Tchau!